O Veneno Pai Eu tenho sempre essa dor de bola Muito menos da bumó Esta busca por mais baixo que por por eixente só Canto bem de vocês morrem Esta bem só com conversa Só pra mansa não começa, esse cara espetanha começa Já pensa desista, abandona tudo da outro espírito Foi poucos amigos que apoiam que enfrenta consigo Tinha tempo da busca sempre em mim só pra morrer se cacude Motiva na estrada, sempre ta cor, não tem que ta vence Pode amor que está, já ganha mais força Sinta chigalá, melhor cabo do vida Hoje ou manhã, sol pra nossa brilha Sempre acredita, Deus se la derriba Mas já não humilha, já não passa mal mas que ela é canada Goste é pano ganha, firme nas trama, risco a batalha Um faze o seu plano dentro do estúdio sempre que engrava Por rua na zona, toco na som pa e pute o motivo Curmo que tê! Mano roubou Tiga-lá Frenha no poder Tiga-lá tiga-lá Frenha no poder Frenha no poder Nubai, f sein arts, nunca cai Saibife estas de Joine Dificuldades para mais fortes Cria neguete ser forte No mundo eu não há deca fácil Rabi do mundo sem raça Pobosso o bobo que pode fazer Eflam fraco sem ser Mó que dentro está forte Mão de Deus te dá um corte Foi complicado o mansouzi Original Timor Traverso forte OTB de Norte Way this is OTB Hoje a Mó que insta Já ganha mais força Sinta-te galã Mejor cabo do vida Hoje ou manhã Sol para nós te brilha Sempre acredito Deus se la derriba